Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja nos assistindo. Bem, o nosso curso de Excel de hoje trará um assunto que foi solicitado por um aluno. Ele estava com dúvida. Ele possui uma planilha bastante grande e gostaria de verificar algumas informações de uma forma em que elas fossem mais próximas. Então, eu estou aqui fazendo hoje essa aula de congelamento e descongelamento de painéis na planilha. Para ajudar a quem ainda não conhece sobre o assunto e até aprimorar os conhecimentos de quem já conhece. Nós temos aqui, como exemplo, uma planilha de vendas elaborada por uma empresa. Essa planilha era bastante grande. Ela tem uma quantidade de linhas aqui muito considerável. São todas as vendas da empresa, uma a uma. E também, ela possui uma quantidade de colunas até razoável. Ele não é das maiores, mas como que contém. Sendo aqui para a direita, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, o gestor da empresa, o presidente ou até mesmo o analista, ele precisa verificar algumas informações de uma forma mais rápida e próximas entre si. Por exemplo, existe no Excel o chamado congelamento e descongelamento de painel. Você vai aqui, olha. Nós estamos em início, início, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibição e desenvolvedor. Vamos aqui ao menu Exibição. No menu Exibição, várias opções se apresentam. Vamos escolher essa daqui, olha. Bem aqui, ó. Congelar painéis. Aqui. Congelar painéis. Perfeito? Em primeiro lugar, vamos ficar numa posição que a gente quer congelar, né? Vamos ficar nessa posição aqui, que seria a primeira célula que contém algum dado depois da data. É um dado de um vendedor. Eu vou em Congelar painéis e vamos congelar a primeira coluna aqui, ó. Clicamos nela. O que é isso? Se eu congeler uma coluna, se a gente observar, olha, eu vou voltar e descongelar o painel. Aqui não tem nenhum traço. Nem aqui tem nenhum traço. Se eu mandar ele congelar a primeira coluna, ele aparecer esse traço aqui, ó. Significa que esse traço que vai do topo até lá embaixo seria o divisor do congelamento do painel. E se a gente for pra direita, olha, observe, ó. A coluna vendedor aqui, ó. O que é que acontece aqui? Se eu for ver, ó. Desapareceu a região agora. Desapareceu o estado. Desapareceu a cidade. Desapareceu o código do produto. Se formo de louva. E assim sucessivamente. Vamos supor que eu queria fazer um estudo de data e valor total, olha. Então o dado ficou lá com valor total. Ficou mais fácil do que se eu fosse olhar assim. Eu verificaria aqui, por exemplo, eu verificaria aqui em sensor. Vamos supor que eu não tenho o painel, né? Vamos tirar aqui o congelamento, certo? Descongelar painel. Eu não tenho. Se eu quisesse saber a venda do dia 6, eu teria que ir bem aqui, ó. Assim. E não apareceria aqui a data do lado. 6 aqui, ó. Bem aqui, 6. E já congelando o painel, né? Como eu fiz agora, ó. Eu vou de novo aqui. Congelar painel. Primeira coluna. Aí o dia 6, ó. 6. Se eu for aqui pra direita. Quando ele parar aqui, eu posso voltar, né? Pra ele reaparecer, ó. Ele me deu 6.900 para o dia 6. 6.900 para o dia 6. Particularmente, eu gosto muito. Do outro, da outra opção. Vamos ver o que é isso, congelar. Descongelar painel. Particularmente, eu gosto muito dessa opção, ó. Congelar painel. Essa aqui que diz, ó. É, congelar painel. Ao mesmo tempo, ele congela a linha e coluna a partir da célula em que você está. Eu estou nessa célula aqui, ó. Célula B7. Então, eu vou congelar painel. Olha que interessante, ó. Ele congela tanto com o 1 quanto com o 1, ó. Apareceu esse traço aqui e esse traço bem aqui, ó. Significando que há um traço na linha e traço na coluna. Se eu for para a direita, ó. Ele fez o mesmo efeito daquele congelar a primeira coluna que a gente fez anteriormente. Mas se eu for para baixo, vai ser interessante, ó. Ele vai ficar aparecendo sempre a coluna data, vendedor. As colunas data, vendedor, região, estado, cidade. Ele congelou a linha, né. Congelou a linha. Se eu tivesse, por exemplo, feito aquele negócio aqui anteriormente. Eu não quis congelar novamente, ó. Se eu tivesse feito só isso aqui, ó. Congelar a primeira coluna, né. Que eu poderia ir para cá e automaticamente ele leva. Mas se eu descesse, olha, ele desapareceria o título da linha. O que pode me ser interessante. Então, eu vou aqui, congelar o painel, congelar o painel. Eu vou congelar os dois, ó. Tanto para a direita, como para baixo. Perfeito? Olha aí, pessoal. Muito interessante esse comando. Mas, pera, mano. Isso aqui, por exemplo, não é obrigado a ser logo aqui no início, né. Vamos descongelar. Eu poderia fazer um congelamento a partir daqui da cidade, olha. Vamos fazer um congelamento a partir daqui, certo? Cidade. Aí, eu vou aqui congelar o painel, descongelar o painel, tirar o congelamento. E vou fazer o seguinte, olha. Eu vou começar de cidade. Eu vou aqui congelar o painel, congelar os dois, olha. Ele automaticamente vai fazer o congelamento. Mas vamos fazer o seguinte. Né. Automáticamente ele faria. Então, pessoal. Nós tivemos isso aqui para o momento, né. Vocês continuem a nos inscrever, mandar seus comentários, né. Avaliar o nosso canal. Grato pela atenção. E até a próxima oportunidade.